Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Diz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão 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 Tchau, tchau.